Vamos lá, pessoal! Então, estamos aí durante um dia bem ensolarado, cansativo de lutar nesse dia aí. Mas, agora que eu reparei, tem um maluco da bandeira em cima. Ele sempre esteve aí. É coisa nova, hein? Ou será que é bug? Deixa eu ver. Vamos mover vocês. Ah, era um bug. Tá. É a mesma coisa quando você dá alt-tap por muito tempo. Isso eu já notei também, acho que no Warhammer. Por algum motivo, as unidades vão se movimentando. Inclusive, a gente pode ver as pegadinhas aí. Quando eu volto, o maluco da bandeira parece que ficou no lugar e o resto não. Mas, enfim, cara, ficou da hora ter essas coisinhas, viu? Da hora ter uns caras aí na frente. Ah, deixa eu ver uma coisa. Os caras de Elite. É, aquela coisa, né? Realmente não tem muita diferenciação das armaduras. Basicamente, o cara... É, um exército dos caras sem camisa com uns negócios de ouro. Bom, vamos lá, então, pessoal. Fazer esse combate aqui. Qual que vai ser o plano? A gente vai tentar mobar as carruades deles com as minhas, né? Já que a gente não tem cavalaria para caçar aquele negócio. E as minhas são corpo a corpo. As deles são atiradoras, né? Se eles fugirem, a gente vira e pega os arqueiros ou coisa do tipo. Lembrando que esse exército aqui não é tão bom, né? A gente tem alguns arqueirinhos aqui pela zoeira. Mas, no geral, acho que é isso. Tá, eles estão vindo. A gente vai, então, pegar esses caras aqui. Rapaz, eu tô bem perto do canto. Na verdade, o mapa aqui é pequeno, né? Tá. Tô indo pra lá. E, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos indo. Certo. Um pouquinho aí na frente. E vamos ver se a gente consegue, então, pegar essas carruagens aí. Pega as carruagens e dão bastante dano. Até que dão, cara. Dão bastante dano aí nessa brincadeira. É você. É um cara que deveria estar no grupo 1. Claramente. Certo. Aí tem alguns atiradores. Eu gostaria realmente que vocês pudessem atirar na carruagem ali. Inclusive, eles realmente estão caindo tanto, né? Eles são espadachinhos. O espadachinho não é... anti-grande, né? Vamos ver se eles vão resistir, então. Tá certo. Tem que atravessar ali atrás. Vamos pegar os arqueiros. Enquanto isso, vamos ver se a gente consegue atirar. Aqui. Boa. Tá. Fica aqui. Você dá pra fazer a atitude e defender. Um pouco de defesa cor pra cor. Não vai ajudar muito, não, viu? Vamos ver. Vamos ver. Vai lá. Como é que tá a zoeira aqui? Estão meio empacados, né? Tenta... Vem você aqui e você tenta pegar eles por trás. Certo. Eles já estão fugindo. Boa. Esse cara aqui, ele ficou pra trás. Poderia... Deveria ter ido... Caçar o herói deles, talvez. Ele já matou. Beleza. Atira aqui. Isso. Limpa aí as carroagens deles. Tchau, carroças. É. O charge aqui foi bem deprimente. Faz o seguinte. Sobe. Vocês então viram e dão charge nas costas ali. Isso vai dar mais certo. É. Um tá atrapalhando o outro. São muito grandes. Cavalaria faz isso também, mas... Não tão mal assim. Nós estamos... O geral tá bem ok. Estão atirando ali. É. Definitivamente não tá tão bom quanto eu imaginava. Caçar a carroça com um arqueiro, né? É uma das táticas principais que se usa, né? Os total wars aí, né? Os mais modernos. Atirar em unidade grande. Opa. Com um flash pra matar. Tá. Vocês estão aqui. Vamos lá então. Ver se a gente consegue então pular ali. Atirando, filho. Sacre de E-City. Os caras de E-City. Realmente não... Não charge mais forte do mundo, não. Vocês estão fracos? Eu... Fales desse cara aqui fugir. Nunca dê em. O general dele, se quiser quitar, está ótimo. Boa. Tem uns caras aí que conseguiram dar um charge legal. A galera aí fugindo. Certo, quase morreu. Faz o seguinte, então. Só para finalizar. Ah, já foi. Boa. Eu não vou morrer por isso. Tão bastante dano aqui. Isso aqui vai piorar bastante a moral deles. Boa. Basicamente já foi todo mundo. Agora esses aqui também. Rapaz, o que vocês estão fazendo aí? Eles vão cair. Bate seu maldito. Jogando aí os bagulhinhos nas costas. Boa. Era o que? Era o machadinho que eles estavam jogando? Deixe-me ouvir eles gringarem. Bom, vai levando aí todo mundo. Tem uns caras aqui. Tem esses aqui, né? Está levando esses? Continua então. Certo. Máximo de dano possível. Hum, pela frente vai doer. Se ele der a investida... Não, não deu não. Ele só sai batendo mesmo. Mas é bom. Trava uma galera. Aí o resto do exército vai chegando. Cara, não dá dano nenhum, velho. Para perseguir assim. Olha. Bate, criatura. Bate. Isso. Ó, acabou de mudar o clima, hein? O que é isso? É eclipse? Ué? Caraca. Está anoitecendo é o quê? Será que é um eclipse, pessoal? Ó, está de noite. Mas a gente vê o sol saltar com um negócio preto ali. Esquisito. Se for, muito da hora, cara. Beleza. Tá, perdemos 481, mas... Imagino que a carroça deu bastante dano aí, né? 59k... Matar, eles mataram gente pra caramba, né? Principalmente, deve ter matado a galera que está fugindo ali, mas... Enfim. Ela não parece que dá todo esse dano, né? Mas quando você chega no final e vê o dano que a criatura deu ali... 400 unidades foram mortas. Dano causado em ouro, né? É mais fácil ver valor pelo dano em ouro, né? 1.700, 1.500. Esses aqui deram 1.800. 800, 1.000. Por comparativamente, talvez os arqueiros tenham dado mais, né? Porque eles são bem baratinhos. Eu acho que eles são baratos. Esse aqui, 70, 200. Olha a diferença. Esse de Elite, 200. Esse aqui, 800, né? Deu um pouco mais. Ó, ó. Esse aqui, milícia e fuleiro, deu, né? 560. Então, depende de um. Ó, 500 aqui também nesse cara. Depende muito. Ah, vamos pegar então dinheirinhos. Pode ser. E aqui eu já perdi o movimento, né? Tá. Infelizmente, foi isso aí mesmo. Ah, tem esses outros caras, né? Eles provavelmente vão tocar o terror aí, encher o saco. Mas, vamos chegando aqui embaixo. Fica mais ou menos aí. E é isso. Recrutar. Não sei por que tem recrutar. Ah, dá pra fazer esse recrutamento aqui. Então, guerreiros medial de Elite, Machado e guerreiros medial de Elite. Ué? Os dois são iguais. Qual a diferença? Eles têm o mesmo desenho, tá vendo? E os atributos deles são idênticos. Só muda um bagulhinho lá embaixo. Esse ícone aqui, ó. Corpo a corpo com duas mãos. Troca de arma. Ah, ele pode trocar de arma, largar o escudo e descer o machado na cabeça. É isso. Ah, mas ninguém vai lembrar de usar isso no combate. Primeiro e segundo. Se eles forem iguaizinhos desse jeito, cara, ninguém vai nem notar que tem uma diferença aí. Bom, enfim. Mesmo o que é isso. Dependentes. Tá. Espaço de general. Isso aí a gente vai ter que ignorar por um tempo. E decreto P. Ramses. Tá, a gente pegou, então, esta... Cadê a área aqui? Devorta. Tá. Um, dois, três. P. Ramses foi pega. Pelo menos não dá pra voltar ali, né? Pra fazer alguma coisa. Bom, vai recuperar bastante vida aí. O decreto. Como é que tá a construção? Tá mais ou menos, mas... Eu realmente preciso avançar o mais rápido possível, viu? Então, eu acho que eu vou deixar a organização aqui. Satisfação. Menos dez para os adjacentes. Influência mais dois. Crescimento de mão de obra. Eu acho que eu vou na da festividade aí, pra tentar deixar a região mais estável possível. Pra gente poder partir pras próximas. Não é uma má ideia, não. E Ramses. Bom, não adianta construir coisa aqui que eles vão destruir, né? Apesar que eu tenho bastante coisa. É, tem bastante coisa aqui. Monumento egípcio. Longitimidade e tal. Imperamon. É, deixa aí. Recurso sempre é bom, né? Isso é o que é isso. Ascalão, pra variar, né? Crescendo. Produção de todos os recursos. Isso aqui vai ser bom. Vamos lá, então. Aumentar a produção base. Depois a gente aumenta as produções adicionais. E é isso. Porte, o que tá rolando? Dois. Tramas, né? Tramas. Contra você. Isso que importa. Não tem nenhuma. Contra os outros. Tá querendo desacreditar esse cara aqui. E tá querendo desacreditar ela. Zero por cento de chance. Se eu ajudasse. É, ia ajudar. Seria bom tirar a legitimidade dela. Que tá monstruosa, né? Mas ao mesmo tempo. Com zero por cento. Não sei se vai. Compensar a gastar minha ação com isso, não. Então. Bora. Nosso vassalo de sal ali andando. Inclusive, o que ele tá fazendo desse lado do mapa, velho? Só morrendo ainda, né? No deserto. Magido ali. Magido... Ah, são esses caras, né? Não. São os caras aleatórios que vieram aqui matar os invasores. Tá bom. Tem a mesma cor dos invasores lá, né? Mas eram os nossos vizinhos aí. Que não tão muito felizes. Inclusive, tem esse negócio de teresh aí. Libo. Tem que ficar de olho. Do nada vai vir uns caras aí do mar, né? E aí, quando você enxerga... É rebelde dos egípcios, tá? Ô, desgraça. O que você queimou agora? Ele tá fazendo um cerco no meu monumento. Maravilha. Exatamente isso que eu queria. Você vai morrer. Você vai morrer. Maldito. Ah, velho. Você tá zoando. Você tá zoando que essa praga foi pra lá, velho. Mano do céu. A força é a força. Pronto para sair, cara. Por algum motivo, ele tá capando no movimento todo aqui. Inclusive, eu poderia atirar e colocar... Ah, a guarnição... Ah, a guarnição a gente poderia ter usado pra atirar e colocar a gente. Por isso que me custou tanto, porque ele realmente, né, custa. Ele fica lá. Bom, enfim. Esses caras estão ali, tomando atrito. O problema deles é que eles são ainda perfeitamente capazes de ficar pilhando esse negócio, quebrando tudo, velho. Isso é inferno. Eu não posso alcançar ali. Tenho dois turnos pra poder, né, fazer o ataque ali. Da hora, vida. Outro... Outra praga. Mano do céu. Posso voltar e limpar a praga ou a gente continua descendo? Deixa eu ver. E o nu? Seria mais um cerco. Dessa vez de... Sete. Eu pegaria aqui e depois pra... Quess. Eu acho que aqui eles não conseguem tomar, não. O futuro da Ígipe. Blesso pelos deuses. Vamos lá, então. Pegar a cidade de Sete. Nós os temos cortados. Certo. Aqui é aquela batalha grande e tal, mas aquela coisa, né? Os caras vão spawnar no canto e a gente vai descer o cacete de todo mundo. Então eles, tecnicamente, não vão contar. Eu gostaria muito de ter, Ariete. E pelo menos um ou dois desses. Isso. Tá. Acho que tá bom assim. Três turnos, então? Três turnos, então. Deixa aí. Ô, Fih, por que você muda de lugar? Promotas aspiradas. Tá o certo. Estava, então, entregando dez turnos de duzentão. Beleza. Daria pra fazer uma aliança de defesa, aliança militar. Apesar que ela tem uma alta chance de virar faraotis aqui. E amanhã é grande, hein? Tem uma alta chance de virar faraotis aí. Eu vou ter que virar pretendente, fazer uma guerra civil. Ia ser um inferno. Vamos pervar salar. Deixa eu ver. Guerra. E, Fih, você tem... Deixa eu ver. Você não tem interesse em bronze, por exemplo. Quanto você me venderia, sei lá, mil de bronze? Cara, não tá tão caro. Pra mil de bronze, isso aqui até tá relativamente barato. E madeira? Madeira já é um pouco mais complicado. Faz o seguinte. Um, dois. E aí ela quer muito comida. Comida que eu também tenho, né? Eu tô fazendo umas gambiarra louca. Mas só pra saber o valor. Olha. Mil e quatrocentos de comida. Por seiscentos mais cento e cinquenta desse. Eu tô precisando muito de... Eu tô precisando muito mais disso aqui do que de bronze, mas... Não é uma ideia ter o bronze também. Trezentos quarenta e duzentos e oitenta. Vai subir muito minha renda pra construir coisa. E eu vou tancar isso aqui. Vamos lá, gambiarra, cara. É isso. Permuta aí. Quanto mais gambiarra aí, melhor. Certo. Ações, então. A gente pode fazer esse negócio. Solicitar. A gente pode, então, fazer... Talvez pagamentos construtores. Vamos lá. A gente vai, então, fazer a administração e entreposto. São duas coisas que eu vou fazer. Deixa eu ver. Entreposto e entreposto. Acho que a administração é o que eu vou fazer bastante aí nos lugares novos que eu vou capturando. O resto... A gente vai ver depois. Mas é isso. E... Posição de vizir tá aberta, né? Correntes, miã, quarenta e um. Trama assassinar. Quatorze litigimidade. Esses aqui, sete. Ah... E o faraó, só de estar lá, dá vinte, né? Pus para ocupar. Camar contra. Desacreditar. Zero por cento de chance. Zero por cento. Contagiar. Trinta e nove. Tem um monte de consideração. Cabe para a legitimidade, tá? É o seguinte. Esse aqui... Rouba seis de legitimidade com setenta e cinco por cento. Ou a gente ameaça e toma o lugar dele também. Pode ser interessante. Tá. Vou desacreditar o maluco. Acho que não é difícil. Vamos ficar roubando a legitimidade dele mesmo. E é isso. Canção é bem alta, né? Então... E o ganho também é alto. Então... Tanto a chance quanto o ganho. Então, no geral, a gente vai estar subindo. A menos que seja extremamente azarado. O que não é uma impossibilidade não, viu? Tá. Esse forte das guarnições. Tem um cara só lá na guarnição. Não vai me ajudar muito. Vou destruir esse bagulho ex. E eu vou colocar, então, novamente, o ptá, né? Tá aqui. Reduz. Reclutamento. Não. Tote. Tote, isso. Custo de construção. Menos 30% na região inteira. Perfeito. E aí? Bom, influência egípcia já deve ter, né? Aqui até a egípcia. Isso aqui é um... Ah, reserva de lenha. Boa. Tô precisando. Aliás, faz esse aqui primeiro. Que ele reduz ainda mais o custo de construção. Pode ser? Vamos focar bastante nisso aí. Aí, lá em cima. Piramces. Como é que estamos? É, ele quer construir alguma besteira, né? Mas, enfim. E escalão. Também daria pra fazer alguma construçãozinha. Já tem as duas de comida aqui. Perfeito. E aí, falta... Deixa eu ver. Satisfação tá no máximo. Influência poderia ser um pouco melhor. Vamos lá, então. Fazer mais influência. Pra ver se ele bate ali no... Né? No produção de recursos mais 10%. Isso aqui é... Satisfação, crescimento de mão de obra. É, tá. Vai precisar. Em breve vai ajudando aí. Certo? Ó os magidos lá enchendo o saco de novo. Ó lá, ó lá. Véio do céu. Eles têm tropas melhores, né? Mas, ainda assim, dá pra gente bater neles aí. Dá tempo. Vamos já começar nesse combate aqui no próximo vídeo, pessoal. Então, ó. Próximo vídeo a gente continua. É... Eles têm tropas muito melhores. Extremo alcance. Altíssimo de dano nesses caras aqui. Mais umas tropas ali bem cheias. Mas eles também têm muita gente danificada, né? Então, talvez a gente consiga fazer alguma coisa. Inclusive, a gente tem aqui uns lanceiros. Deixa eu pegar rapidinho esses caras aqui de carruagem. Aqui já era. Enfim. Galera. Vamos lá, então. Até a próxima. Valeu e falou. Derrota valorosa.